Tanto ver, pá, os gajos, o pessoal dos Nirvana vestidos assim, meu. Não, não, mas era sem droga. Ah. Pronto. Continuando com isso. Pronto, tentámos, tal, eu era guitarra, ele na bateria, só que mais ninguém se queria juntar a nós, porque a gente ficava mal, mas mesmo mal. Ou seja, você não tem baixo. Temos baixismo. Pessoal, é assim, ouve. Eu comprei um baixo. Eu também não sei ficar baixo, meu. Eu acho que posso juntar ao grupo. Então tens os resíduos. Pai, eu acho... Faltam os colégios. Não, se assim não dá, faltam os colégios. Não, mas tem que haver um macho lá, pá. Não, tem que haver um macho. Não, 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 tens que pôr colégios, desculpa. Ninguém duvida da nossa sexualidade. Se houver um macho lá, nunca haverá um macho na plateia que nos queira dominar. Nós gostamos de ser dominados pelo público. Que conversa é essa? Nós gostamos mesmo é de chegar a um concerto e nem precisar de cantar. As pessoas cantam, porquê? É só uma palavra, é simples. Não é muito simples. Ou seja, vocês têm feito muitos concertos, ou não? Sim, eu hoje vim de um... Nós viemos ontem, desde a ser... Ah, hoje vim, portanto, tu não foste. Foi de madrugada, foi de madrugada. Chegámos às 5 da manhã. Numa faculdade em Caldas da Rainha. Já tem entrado em vários sítios. Ou seja, trouxeram alguma coisa de lá ou não? Trouxeram. Ainda trouxeste a make, ainda não foi lavada. Está a mandar aqui um xerete. Eu estou a aguentar. Pensei que tinha sido um boneco, uma coisa qualquer. Nada, nem fomos ao centro da vila por causa disso. Eu não sei se vocês aceitaram mesmo o vosso novo elemento, mas eu já tenho aqui a roupa ideal para ele. Eu acho que este é o tamanho certo para ele cantar fininho. Não, não. Ele vai cantar fininho com este passo. Olha, tu eras o maior se até ao final do programa vestísse isto. Eu no intervalo, eu vou vestir isto, ok? No intervalo, eu vou vestir isto. Assim, simplesmente. Não, eu assim, levo baixo. Porque assim, eu quero mesmo aprender. Portanto, vocês estão num processo de aprendizagem. Isso. Mas eu não estou brincando. Estamos sempre a falar sério. Mas eu também estou a falar sério. Nós todos os dias estamos sempre a evoluir. É? É, para mal. Olha, enquanto isso, a nossa Inês Coelho, e ela aceitou o nosso desafio. E eu também. Já não me lembro, não me recordo há quanto tempo, mas disse que está registado, Inês, não te preocupes. A Inês vai ser sempre a primeira cibernauta a enviar e-mails. E ela é sistemático. Ela é, de facto, sempre a primeira. E aqui está. Qual é o e-mail, Inês? Portanto, ela diz. Olá, gloriosos. Hoje estou novamente com a minha amiga Filipe, que é Sportinguista, mas que vê o programa todas as quintas-feiras. Olá, amiga Sportinguista, que vai mudar para o Benfica brevemente. Muito brevemente. Muito brevemente. Ontem não pude mandar o e-mail porque não sabia que o programa tinha sido gravado e lá se foi o desafio. Paciência. Não, mas conta, conta, conta na mesma. Conta na mesma. Bem, então queria dizer que gostei dos dois jogos da seleção e o Simão esteve excelente. E para mim, ele ou o Nuno Gomes é que iam ser capitães. No Estádio da Luz ganhámos e gostei do ambiente que se viveu. Até já e no próximo e-mail falo sobre o tema. Bom programa. Bom programa. O tema que hoje é tema livre, portanto, tudo o que quiseres dizer sobre o Benfica, tudo o que quiseres dizer sobre música, sobre a representação, porque nós temos aqui em representação, da representação, a nossa grande atriz, pequena grande atriz, Ana Guilmar, e dois músicos rockers, dois elementos diferentes. Mas eles são pelo nome de Caramelos. E diferentes, mas que já são um grande sucesso e que passam assim à série na MTV. E na Benfica TV. Já, mas deixem-me só aproveitar, já que falámos há bocado de desafios, a Liliana Rodrigues respondeu ao desafio de quem é o jogador que vai dar autógrafos aqui na nossa Megastore. Ah, é? O que é que ela diz? O jogador que vai dar autógrafos é o César Peixote. Não, mas continua a tentar. Enviem mails para o nosso mail, usgloriosa.robotmail.com Ou então, se quiserem, podem enviar para o nosso fórum, usgloriosos.omeuforum.net Ok, então vamos continuar a descortinar, a desmiuçar, como dizem os grandes benfiquistas, à exceção dumas, não interessa nada. A desmiuçar e a descortinar. Vamos descortinar. Não, não. Ai, a criança. Kimbe, o espaço é teu, o espaço didático. Não, o espaço é meu. O espaço de conversa. O espaço é meu. Ah, tem o telefone a tocar, peraí. Eu agora não posso atender, tá? Já, já, já fala. Tá, beijinho, esteja já. A tua amiga deve ser um bocado mal. É pá. Não, não, isto é fantástico. É para ver se eu sou aprovado para esta banda. Realmente uma banda de dois, falta mesmo o baixo. Falta mesmo o baixo. Não falta, eu tenho uma coisa a dizer. Não falta o baixo? Não, não falta. Mas tu podes, podes, num concerto connosco, podes tocar à vontade. A gente é sempre amigos e... Pessoas outras bandas queiram tocar connosco. Mesmo que não saibam as músicas, isso também não é. Isso mesmo, podem vir fazer festa connosco. Já agora, o... Quantas músicas é que vocês têm? Já não posso... Um reportório de 30 votos. Se vocês só conhecem a Épá, não é? Depois também temos uma sobre o Benfica. Não, mas é essa, é essa que a gente vai ouvir agora. É agora? É. É? É, mas não tenho o comando. Não tens. Não tens comando? Não. Não, ouvir a Épá, é isso? Não tens comando, mas o comando não era teu. Não, mas é assim que é do... Não, o comando aparece sempre. Querem ver? Já tens comando? É o comando universal. Não, eu já queria... É o comando universal. É o comando universal, não é? Cuidado com o canal. Não, e agora preparem-se, porque isto vai ser... Preparem-se, pessoal. O momento do rock da pesada. Isto vai ser mesmo a partir, hein? Vai, só se deixam... É, 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 é... É, 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 é! É, 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 é... É o céu bem, é o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem, é o céu bem. É o céu bem, é o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem, é o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem, é o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem, é o céu bem glorioso. É o céu bem glorioso. É o céu bem glorioso. Obrigado. Palavras para quê, não é? Palavras para quê? Vocês não estavam à espera disto, pois não? Isto não estava à espera. Como é que este documento faz assim contas fantásticas? A Ana também não estava à espera. Não, Ana, o que é que está a dizer, mas só este fantástico vídeo caseiro que foi enviado por um fã deles. S.O.V. É uma letra completamente difícil. Espetacular. Pensámos, já tínhamos... Agora percebo como é que vocês conseguem ter 30 músicas em tão pouco tempo. Porque basta haver 30 palavras. Nós assistimos desde 2001. Ui. Anos de carreira. Já deu para aprender 3 acordos. Olha como é que vocês, de repente, decidem fazer uma música com esta capacidade literária. poética e... Explica-me como é que surge, como é que surge. Isto é sobre a SLB ou sobre a EPA? É a SLB, é a SLB. É essa que acabamos de ouvir. É uma homenagem ao clube do meu coração. Obrigado a ser do coração dele, mas não interessa. É uma homenagem ao nosso clube e no nosso estádio houve toda a gente a gritar SLB porque não fazemos uma música só a dizer SLB. Olha, só por isso... Aliás, eu até faço a sugestão desta música começar a passar muito muitas vezes no estádio. E elas a dançarem com esta música. O objetivo é tocar esta música no intervalo dos jogos. Isto é que é de valor. Isto é que era um sonho, não é? Isto é que era um sonho. Era um sonho. Mas olha, uma coisa que vocês também conseguiram é que o vosso... não sei se estou correta ou se não, o vosso primeiro êxito, o EPA, a ser um grande êxito e estar a passar na MTV. Como é que vocês se sentem agora? É... É...